Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, aos doentes o repouso, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Dá a sua piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem, que a vossa bondade nos permita ter paz, esperança e fé. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, Deus da bondade, do poder, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santa imagem. Amém.